Música Deixa falar, deixa falar É só não ouvir, vai complicar, vai complicar Fique sem sorrir, tem que deixar, tem que deixar Deixa ela partir, pra quem briga, pra quem briga Deixa ela ir, foi palácio Vem, neste momento Vem, neste momento É, no momento E, no peito, no coração E, é, de, sim, amém E, por fim, não acaba Seis, sete Seis, sete Seis, sete